Vamos fazer aqui um início, ou eu recito às instalações só para terem emoção do que é que nós fazemos, quem somos, e portanto se calhar iniciávamos aqui pelo lado da piscina que é basicamente o core desta instalação, depois têm mais aqui uns serviços que gostaria de vos apresentar e que eu creio que têm mais a ver com a vossa atividade, e portanto em vez de lidar com o core no início do nosso livro, e eu depois já faço muita receita, vou sentar pela porta para as bancadas da piscina e para ver a instalação também, vou pedir para me seguirem.